você consegue acreditar na direção que Deus tem pra você? você tem ideia do que está te esperando ali na frente? se você soubesse o que Deus reservou pra você logo ali você nunca perderia tempo aí dentro Deus está lhe dizendo, ei, se tu sair daí tu vai provar o que eu preparei pra você se você não desistir, eu vou te fazer viver tudo aquilo que você hoje desconhece Deus, mas eu estou com medo Deus está lhe dizendo, sai daí rapaz porque aquilo que você mais teme, não irá acontecer o que eu tenho pra você é diferente o que eu tenho pra você é maior o que eu tenho pra você é melhor sai desta caverna, Elias